A preocupação nossa, aliás, de todo o Brasil, de todo cidadão brasileiro, é com esse vírus, coronavírus. É de propagação muito rápida, já a própria Organização Mundial de Saúde já está caracterizada como uma pandemia. Então os tribunais do país estão preocupados com isso. Nós baixamos ontem uma portaria conjunta com o Corregedor-Geral de Justiça de que aqueles servidores que estejam viajando para o exterior, ao retornarem, fiquem nas suas casas durante 14 dias, é o período de quarentena. Bem assim, aqueles servidores que têm algum parente que tenha viajado, a portaria determina que esse fica pelo teletrabalho, trabalhando em casa durante o período de 14 dias. Inclusive, os servidores maiores de 60 anos de idade e as mulheres grávidas.